Oi, a gente me lembra daqui, começando mais um vídeo pra vocês, e hoje eu fiz esse tutorial de Leon Mi Mas antes de começar, uma breve explicação sobre isso A gente operei a orelha, então eu nem deveria estar aqui, deveria estar de repouso Mas vocês me mandaram muita mensagem, que é A coreografia é até que tranquila, de fazer em câmera lenta Então vou fazer aqui bem devagarzinho pra vocês, tá bem de boa Porque não posso me mexer muito E é isso, depois eu faço um vídeo explicando melhor Então vamos lá? Lembrando que esse vídeo tá espelhado, ou seja, essa é a minha direita e essa é a minha esquerda, tá bom? Então começa pra esquerda, tá? Vai ser dois passos pra esquerda, a perna esquerda, ela vai abrir, vem pra frente e abre de novo, tá? E o braço tá aqui, ó, gira a mão, tá? Esquerda, esquerda, ali vai abrir pra direita O braço direito sobe, a ponta, tá? Cabeça inclinada, braço esquerdo pra trás e joelhos, ó, abre e fecha, abre e fecha os dois, tá? Então vem, esquerda, direita Aí a perna esquerda vai vir pra sua frente, ó, vem pra direita, tá? A perna esquerda vai vir pra direita E dá uma baixada Mãozinha, tá? Abaixou Joga a cabeça um pouco pra trás E a perna esquerda que tá na frente, ó, vai abrir de novo Pisar E depois arruma a direita, tá? Então tá aqui Vai Tan, tan Tá? O braço tá na coxa Cruza, abre E a perna Esquerda, direita Aí a mão direita vai passar pelo rosto duas vezes, tá? Uma, duas Só que na segunda vez, tá? Vai abaixar o quadril e jogar pra direita Uma Duas Aproveita e embala e vai dar um passo pra esquerda Puxa Com o braço direito, tá? Braço direito Puxa E joga o ombro Então Tu Tu Braço direito Puxa Joga o ombro É que ela vai vir pra direita, tá? Perna direita vai abrir pra direita O braço direito vai passar pela cabeça E o esquerdo, uma bandeja, tá? Puxou Certo? E daí no que você chegou pra cá Você é puxar o seu braço esquerdo E fechou Tá? Traz a perna junto Aqui Traz a perna junto Recapitulando bem devagar, tá? Veio pra esquerda Veio pra direita Perna direita Abriu Rosto Rosto Vem pra esquerda Ombro Vem pra direita Puxa o braço Agora O braço aqui A mão esquerda Vai fazer um 1 Tá? Com essa mãozinha aqui Veio o 1 A perna esquerda Vai vir pra trás A mão direita Vai passar pela cabeça Congela, gente Desculpa, mil perdões Eu errei esse braço O braço que está na cabeça Ele vai passar por trás da cabeça Para na frente Como mostra essa foto aqui Da rei 1 Tá bom? Desculpa, continua Então, ó Você puxou A bandeja Mão Esquerda Você pega ela Faz um 1 aqui Perna esquerda Pra trás Mão direita Na cabeça E a mão milhoquinha Tá? Tum 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 Ela vai parar aqui, tá? Tum E o quadril faz Tum Tum E o dedinho também Você viu, o dedinho está aqui Quando o quadril vem O dedinho desce E sobe Tá bom? Então Vem pra direita Puxa o braço Vem pra trás E Tum Tum Agora Você vai dar dois passos Com a perna esquerda Tá? Ela vai Abrir e fechar Abrir e fechar Tá aqui, certo? Abre Esquerda Fecha Abre Esquerda Fecha Tá? Primeiro pro lado Depois pra frente Tum Tum Tá? E a mão vai deslizar pelo corpo Tum Tum E agora Vai ser com a perna direita Você vai trocar Tum Tum E o braço Vai Rodar pra dentro Tá? Então Tum 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 Dá pra atender? Então tá aqui Pá Pá Aí vem Perno esquerda Perno esquerda Agora a perna direita É só levantá-la, tá? Tum Tum Duas vezes Rodou Rodou E daí a terceira Você vai, ó Virar pra esquerda E parar aqui Ou seja A perna direita Fica nisso, né? Um Dois E daí, ó Vai fazer a terceira Na terceira você vai só Virar E pum Tá? É essa posição Perno direita Escendida, tá? Pum E o braço Vai entrar Tá? Ele vai Rodou Rodou Entra Tá? Ó Ele se costa Uma pra outra, tá? Então Rodou Rodou Entrou Um desse começo Tá mais recapitulado Então Vem Esquerda Esquerda Direita Direita Perninha Abriu Posto Rebola Vem pra esquerda Ombro Vem pra direita Pega a mão Vem pra trás Quadril Aí vem Perninha Perninha Perna direita Roda Roda Aí Jogou Pra baixo Agora a mão Vai levantar E fazer isso Tá? A mão tá aqui Ó A mão tá aqui Você vai subir Ela E Tum Tá? E essa perna Tá aqui Você vai subir E colocar A perna Esquerda Tá? E depois A direita De novo Então tá Perna direita Certo? Pultou de frente Perna esquerda Perna direita Perna esquerda Tá sendo bem minhoca Tá? Tá aqui ó Você vai fazer Minhoca Então tá aqui Subiu Aí vem Esquerda Direita Só que agora a última Que é a esquerda Tá? Você Mão no joelho E sobe junto Tá? Então tá aqui Subiu Aí vem Esquerda Direita Esquerda Esquerda Subiu Aí tá aqui Certo? Vai ó Abre a perna Esquerda Pá Depois direita Depois esquerda Esquerda Tá? Perna vai ser isso Tá? Puxou Aí vem Esquerda Direita Esquerda Esquerda Tá? É só dando passo Indo abrindo os joelhos E a mão Vai ser ó Isso daqui Tá bom? Começando com a mão Esquerda Pra cima Então é Tan 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 Então Puxou Abre esquerda Abre direita Abre esquerda Esquerda Ok? É só ficar fazendo isso Tá? Você vai achar o timing Certinho Esquerda Direita Esquerda Esquerda Deixa eu me empolgo Eu vou começar muito rápido Eu tenho que ir devagar Se não começar a soar Eu não posso Então tá Um passo Vamos recapitular E eu faço ele Tá bom? Então vai Desse começo Bem devagar Esquerda Direita Perninha Abriu Rosto Rebola Esquerda 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 Ombro Direita Braço Pra trás Tum 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 Aí vem Perninha Perninha Perna direita Perna direita Virou Pra baixo Virou Pra cima Direita Aí esquerda Sobe Aí abriu Perna esquerda Perna direita Perna esquerda Perna esquerda Perna esquerda Então pra terminar Você vai Bater as mãos Tum Tum Tá? Então você vai Bater a mão direita Na esquerda E a esquerda Vem pra trás Tá? E agora o braço direito Ele vai rodar Pra dentro Tá? Direito Tá aqui Ele vai ficar rodando Pra dentro Duas vezes Fez uma Duas A terceira É mais devagar Tá? A terceira Vai vir devagar Vai vir pra trás E parou Então Tum Tum Bateu A perna Vai ficar indo Também Ó Tá? Fora Dentro Fora Dentro É isso Tá? Tum 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 Duas vezes Uma Duas Aí a terceira Vai vir devagar Tá? Vem bem mais pra frente Devagar Vira as costas E vai Pum Então mais uma vez Daqui Vem perna esquerda Perna direita Perna esquerda Abriu Vem Ombro Ombro Devagar Viro Pum Aqui é um pulo Tá? Que eu não posso pular Tá? Tum E é isso Vamos ter esse começo Bem devagarzinho Tá bom? Então vamos lá Pra esquerda 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 Direita Perna direita Perna direita Abriu Rosto Rosto Vem pra esquerda Ombro Vem pra direita Braço Fecha Pra trás Quadril Tum Aí vem perninha Perninha Perna direita Perna direita E desceu E vai subir Perna esquerda Perna direita Perna esquerda Aí abre Esquerda Direita Esquerda Bateu Vem Ombro 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 Vira E vai E vai Tá aí todo mundo Música Mera lenta Música 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 E esse vídeo E esse vídeo fica por aqui Agora você pode dançar comigo Na velocidade certinha da música Alterando a velocidade desse vídeo Aqui no cantinho Pra A2 Que a música vai ficar certinha E dessa vez não vai ter vídeo cover Só depois que eu me recuperar Tô louca pra gravar essa coreografia Certinha Dançando normal Porque eu amei essa coreografia Então é isso Espero que tenha gostado Espero que tenha aprendido Comenta o que achou Curte se gostou E se inscreva no canal Beijão Tchau Tchau